Se liga malaca, a fada é rajada, segura a pancada, é choque Manifestação, dispersa a multidão, ganha escudo o bastão, é choque É rebelião, cauda de detenção, pra contenção, é choque Agência bancária, apoia, assaltada, patrulha acionada, é choque Padrilha em fundo, é ferro pelas ruas, soca e segura, é choque Sem ponto pra guerra, na selva de pedra que tropeça, é choque Sou choqueano, guerreiro, preparado pra batalha Quando em guerra, treinado, não posso cometer falha Minha fada é rajada, treinamento é de elite, BP, choque, SE Perigo não me aflige, ao contrário, me atrai, sou viciado em ação Sangue frio em minhas veias, congelou meu coração Minha tarefa é ir pra rua com os parceiros do GP A milhão na viatura, tô sempre de QAP, código, nome, pastor O terror da bandidade, COC, só quem tem sabe, quer ser choque de verdade Tem coragem, sem cagaço, sem rosto, sem caô, BP, choque até a morte, código, nome, pastor Se liga, malaca, fada, é rajada, segura, pancada, é choque Manifestação, despesta, multidão, gás, escudo, bastão, é choque É rebelião, casal de detenção, pra contenção, é choque Agência bancária, foi assaltada, patrulha, acionada, é choque Padrilha, em fogo, é terror pelas ruas, soca e segura, é choque Sem ponto pra guerra, na selva de pedra que tropeça, é choque Sou guerreiro do choque, não admito falha, se topar com GP, bandido vai pra vala Não sou fã de canalha, não admito trairagem, alimento pra alma É bandido atrás das grades, se houver reação, cai de cara no chão Se achou bandidão, morreu mais um vacilão Se dizia o terror, um malandro esperto, assalta banco homicídio Um ladrão perverso, famoso no estado, procurado da justiça Os bandido respeitavam, a polícia temia Tirava onda em Sergipe, até trombacou o choque Aí já era, caiu, deu de cara com a morte Aí deu sorte, tiro de pau na cara Morreu sem sofrimento, nem ouviu minha risada Festejando a queda, de mais um vacilão A caveira sorriu, no cumprimento da missão Se liga malaca, a fada é rajada, segura a pancada, é choque Manifestação, despeça a multidão, gás escudo, bastão, é choque Rebelião, casa de detenção, pra contenção, é choque Agência bancária, foi assaltada, patrulha acionada, é choque Padrilha em fuga, terror pelas ruas, só quem segura, é choque Sempre ponto pra guerra, na selva de pedra, que tropeça, é choque Se liga malaca, a fada é rajada, segura a pancada, é choque Manifestação, despeça a multidão, gás escudo, bastão, é choque Rebelião, casa de detenção, pra contenção, é choque Agência bancária, foi assaltada, patrulha acionada, é choque Padrilha em fuga, terror pelas ruas, só quem segura, é choque Sempre ponto pra guerra, na selva de pedra, que tropeça, é choque Sou choqueano, guerreiro preparado pra batalha Cão de guerra, treinado, não posso cometer falha Minha fada é rajada, treinamento é de elite, BP, choque, SE Perigo não me aflige, ao contrário, me atrai Sou viciado em ação, sangue frio em minhas veias Congelou meu coração, minha tare é ir pra rua com os parceiros do GP A milhão na viatura, tô sempre de QAP Código nome, pastor, o terror da bandidade C.O.C., só quem tem sabe, quer ser choque de verdade Tem coragem, sem cagaço, sem angústice, sem caô BP, choque, até a morte, código nome, pastor Se liga, malaca, fada, é rajada, segura, pancada, é choque Manifestação, despeça, multidão, gás, escudo, bastão, é choque É rebelião, cajão de detenção, pra contenção, é choque Agência bancária, foi assaltada, patrulha, acionada, é choque Quadrilha, em fuga, terror pelas ruas, só quem segura, é choque Sem ponto pra guerra, na selva de pedra, de tropeça, é choque Sou guerreiro do choque, não admito falha, se topar com o GP Bandido vai pra vala, não sou fã de canalha Não admito trairagem, alimento pra alma, é bandido atrás das grades Se houver reação, cai de cara no chão Se achou bandidão, morreu mais um vacilão Se dizia o terror, um malandro esperto Assalta banco homicídio, um ladrão perverso Famoso no estado, procurado da justiça Os bandidos respeitavam, a polícia temia Tirava onda em Sergipe, até trombar com o choque Aí já era, caiu, deu de cara com a morte Aí deu sorte, tiro de pau na cara Morreu sem sofrimento, nem ouviu minha risada Festejando a queda, de mais um vacilão A caveira sorriu